Ah, eu pensava que eu estava saindo, amigo. E agora tá? E agora? Melhorou agora? Porque eu tirei do... Eu não acredito que não estava saindo, não, mas... Eu falei tanta coisa e pra nada. Agora sim. Ah, agora você está na mala, né? Eita, menino. Vou ver depois isso. Pelo amor de Deus. O Mário Balotelli, né? De acordo com a imprensa nacional, Mário Balotelli, né? Pode ser um dos reforços do Corinthians. Será um bom reforço? O que vocês acham se o... Mário Balotelli... Eu acho que não vem, não. Eu acho que é impossível isso aí. O que vocês acham? Agora... Semifinal da... Da Eurocopa, né? Espanha e França. Espanha passou. Aí falta agora... Estão esperando agora a Inglaterra e Holanda. Quem passa, hein? Inglaterra ou Holanda? É... A gente no Canadá, Uruguai e... Uruguai, Uruguai e... E Colômbia, né? A gente não passou pelo Canadá, né? Ah, rapaz, não acredito. O Léo Natal faz teste e fica perto de assinar contrato com o Santo. Quem é esse Léo Natal? O presidente do Santo vetou a contratação do atacante Léo Natal, né? O Santo está perto de oficializar Léo Natal como seu primeiro reforço da janela, né? De meio do ano. O atacante fez teste físico no CT Rei Pelé nesta terça-feira e deve ser oficializado em breve. O jogador desejo do técnico Fábio Carilli chega para compor o elenco e brigar por uma vaga. Entre os titulares, aos 27 anos, ele retornou ao clube, ao Corinthians, depois de período de empréstimo no Melbourne City, da Austrália, mas não está nos planos do rival para a sequência da temporada. Obrigado, Diogo. Obrigado. Ah, falando aqui que os áudios... Não saiu nada, não. Foi um fracasso, queria ser campeão europeu. Foi um ano longo, vou descansar, não fui bem e vamos para casa. E é simples, né? Que ele empapê sobre a eliminação da Euro, né? Após a eliminação para a Espanha, Mbappé reconheceu o mau desempenho na Euro. Ele deixou o torneio com apenas um gol e uma assistência em cinco partidas. E aí o que achou da declaração? Obrigado. Hoje tem oito partidas do Campeonato Brasileiro, décima sexta rodada. Tem Grêmio e Cruzeiro. O galo começa a cantar de novo. Vasco e Corinthians, Atlético Paralense e Bahia. Palmeiras e Ategoniense. Framengo e Fortaleza. Criciú, Fluminense e Fluminense e Atlético Mineiro e São Paulo e Vitória e Botafogo. O Di Maria, né? Agradeço a essa geração que me deu tudo o que faltava. Não estou pronto para meu último jogo. Mas é o momento. Eu sonhei desta maneira. Anjo de Maria sobre seu adeus à seleção argentina. A final da Copa América no próximo domingo contra a Colômbia Uruguai marcará a última partida de Di Maria pela seleção da Argentina. Aos 36 anos, o meio campista do Benfica já havia anunciado que o torneio seria o seu ato final no time de Lionel Scaloni. Após a classificação para a decisão, o jogador falou sobre sua despedida. E aí o que achou da declaração de hoje tem Holanda e Inglaterra, né? Já o Messi, né? Por outro lado, é outro que vai já apresentar, vai apresentar também da seleção, né? A Argentina está na final da Copa América. Mais uma vez, atual campeão do mundo do continente. A seleção, comandada por Messi, venceu o Canadá na semana da competição e se garantiu na decisão. O Camisa 10 disputará a quinta final do torneio na carreira e disse que é consciente que são as últimas batalhas que terá como jogador. Desfrutemos, estou vivendo como vivia, a última Copa América e o último Mundial. Desfrutando muito e sendo consciente do que são as últimas batalhas, desfrutando ao máximo. É, então, que eles vão, né? Um é, como é, Di Maria, se despedindo, né? Di Maria, quem mais, é mestre, né? De seleção, de grupo também, Cristiano Ronaldo, né? Mas que vão vir outros jogadores que vão ficar, Mbappé, Bélica e outros jogadores que, Yamal, que marcou o primeiro gol na carreira, na seleção de euro. O Brasileirão 2004 teve sua melhor média de público. Na 15ª rodada, 31.363 pagantes, um total de mais de 3 milhões de torcedores. É muita grana aqui. O Brasileirão 2024 alcançou a marca de mais de 3 milhões de torcedores. Nos estádios teve sua maior média de público na 15ª rodada. No último fim de semana, 31.363 pagantes por jogo. O recorde anterior tinha sido na 13ª com a média de 27.615. Dos 10 jogos da 15ª rodada, 5 tiveram público acima de 40.000 pagantes. Algo inédito na atual edição do Campeonato Brasileiro. Demais, hein? Com certeza demais. Valdomiro Nunes. Hoje tem, né? Grêmio e Cruzeiro às 18h30. Vasco e Corinthians. Grêmio e Cruzeiro às 18h30. Vasco e Corinthians às 19h. Atleta Paranaense e Bahia às 19h. Bom dia, pessoal. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Foi um fracasso. Queria ser mais campeão europeu. Foi um ano longo. Vou descansar. Não fui bem. Vamos, assim, sobre o Kerem Mbappé. Vamos ver se eu acho que é outra. Foi da Argentina. Como é? O Kato. O Kato, o Kato. Palmeiras e Botafogo. Ah, no Sub-20, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Rossoneri Memories. Rossoneri Memories. César Maldini. Alcimila de 1954 a 1966.